Eu coloquei o time principal com 10 jogadores. E o Romário treinando atrás do gol e tal. Coloquei o time reserva com 11. Aí o jogador, jogador sabe tudo, né? Os jogadores do time principal, professor, nós estamos com 10. Vocês estão com 10, porque vocês têm que se acostumar a treinar e correr para quem? Para o Romário. O Romário vai decidir a nossa vida. E vai ser um sufoco, porque para vocês é treino. Para o time de baixo é o quê? Jogo, jogo. Tinha 10 minutos de treino, o meu querido, amigo, falecido, Eurico Miranda, parou o treino. Gaúcho, o quê que é isso? 10 com outra 11? Presidente, é isso aqui. Pá, pá, pá. Tá bom. E deixa o treino rolar, depois tu coloca o Romário. Coloquei o Romário, o treino estava 0x0, o time de baixo dando um sufoco no time de cima. Botei o Romário, faltando 15 minutos, 2x0 para o time principal, 2 gols do Romário.